O desabamento de uma passarela sobre uma estrada movimentada de Miami deixou vários mortos e feridos. Os trabalhos de resgate continuam no local do acidente e engenheiros temem que o restante da ponte ainda possa desabar. A passarela de pedestres que ia conectar a Universidade Internacional da Flórida a uma área reservada aos estudantes foi erguida há uma semana, mas ainda não estava em funcionamento. Pelo menos oito carros ficaram sob os escombros. A universidade estava comemorando a construção da passarela sobre uma avenida movimentada de seis pistas, onde segundo os alunos havia muitos acidentes. De 970 toneladas e 88 metros, a passarela foi concluída no sábado, mas sua abertura ao público estava prevista para o início do próximo ano. A obra custou mais de 14 milhões de dólares e foi instalada com o método acelerado, que utiliza um sistema modular para reduzir as interrupções no tráfego.